O transplante de órgãos desempenha um papel importante na medicina. Oferece uma segunda chance de vida para muitas pessoas. E para conscientizar a população, o dia 27 de setembro é lembrado como o dia nacional da doação de órgãos. Justamente para chamar a atenção para a importância da doação de órgãos e tecidos. E também para alertar as pessoas para que conversem com seus familiares e amigos sobre o assunto. A campanha é representada pela cor verde, que simboliza esperança. O transplante é fundamental para pacientes que sofrem de doenças crônicas em estágio avançado. Ou que tiveram órgãos atingidos por lesões ou doenças graves. Quem vê a Miriam assim nem imagina que essa mulher já passou por um transplante de coração. Ela é farmacêutica, trabalha em UTI e aí você viu que tinha alguma coisa errada com você. Depois de uma bateria de exames, eu sou da área da saúde, temos que ficar na prevenção o tempo todo. E depois da Covid a gente tomou todas as vacinas e eu ia fazer um procedimento cirúrgico. E nesse procedimento não deu nada o coração. Aí dias depois eu descobri uma fibromialgia. Tinha muitas dores, pensava que era a fibromialgia, que era o problema. Fui para Brasília e lá foi constatado um problema no meu coração, que era uma miocardite. Ela diz que ficou muito doente e chegou a ficar internada antes do transplante. Nesse período apareceram outros corações, mas por causa da distância não chegariam em tempo para transplantar. Até que a espera acabou. O doador, eu se eu fosse uma, hoje com o pensamento que eu tenho, de uma doadora, eu estaria em êxtase de saber que eu estou salvando. Ele salvou, a pessoa que doou o coração para mim, ele salvou nove vidas. Miriam diz que após o transplante recuperou a qualidade de vida. Eu voltei a andar, voltei a falar, voltei a cuidar dos meus filhos, da minha família. Eu vi a minha mãe novamente, que é o, você sabe, é o que mantém a gente vivo, é a família. E eu respirei novamente, eu tive um fôlego de vida. Esse médico é urologista especialista em transplante de rim. Ele diz que nem todas as famílias têm noção da importância do transplante. Quando a abordagem é feita para a família, esse paciente já foi testado pelo menos por dois exames diferentes para comprovar a morte encefálica. Então, é praticamente infalível quando a pessoa já é abordada, a família já é abordada, para saber se o paciente é doador ou não. Segundo o médico, a retirada de órgãos, além de segura, pode salvar vidas. A gente tem uma taxa de sucesso muito alta, né? Pelo menos uns 90% dos transplantes ao final do primeiro ano, eles continuam funcionando e funcionando bem. Eu acho que tem uma certa perda de rins mesmo, são pacientes graves e que a gente, é um tratamento que exige uma série de cuidados, mas que tem um resultado muito bom. 90% das pessoas saem da hemodiálise no primeiro ano de transplante. Somente no ano passado, o Hospital Geral de Goiânia fez 150 transplantes de rins. Essa diretora de um hospital particular diz que os da rede privada também têm interesse em fazer transplantes. Nós não fazemos transplante, mas nós tentamos incentivar e captar pessoas que possam doar órgãos. De janeiro a agosto do ano passado, foram feitos 290 transplantes. Este ano, no mesmo período, esse número subiu para 510. Goiás só não faz transplante de coração e pulmão. Esses órgãos são encaminhados para o Distrito Federal ou para estados do Sudeste Brasileiro. Nós somos ligados à coordenação geral do Sistema Nacional de Transplantes e os casos de morte encefálica são as unidades hospitalares que notificam para as equipes. E essas notificações, obrigatoriamente, chegam até nós e nós inserimos no sistema os casos de notificação de morte encefálica. A nossa entrevistada carrega o coração de um homem de 32 anos, que era esportista, e faz um apelo. Você vai estar dando uma vida ali, então faça, faça. Não precisa ter medo, não precisa ter preocupação.